Gabriela, o mais famoso personagem de Jorge Amado, acaba de chegar ao palco. Depois de um filme e três novelas, a história de amor entre Gabriela e Nassib virou um musical, graças ao diretor João Falcão, que dedicou ao projeto oito anos de trabalho. Ele adaptou o texto e criou o cenário nada naturalista, cheio de estruturas de metal e de esteiras rolantes. Também é dele a escolha da trilha sonora, que tem composições de Dorival Caymmi, Tom Jobim, Caetano Veloso, Gonzaguinha, Marisa Monte e vários outros. Gabriela é vivida pela cantora paraense Daniela Blois, escolhida entre 700 candidatas. Ao todo, são 21 atores e 5 músicos. A montagem estreou ontem no Teatro Cetip e fica até 7 de agosto.